Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de The Sims 4 aqui dessa nossa série que a gente tanto gosta. É a nossa série favorita, né, galera? Pode falar que eu sou aqui assim. E por ser a sua série favorita, você já devia chegar como? Deixando aquele gostei maravilhoso aqui desse vídeo, então já chega e deixa aquele gostei, aquele like boladão. Meu povo, no nosso último episódio de The Sims 4, caso você não tenha visto, tá aqui embaixo na descrição e aqui em cima no cardzinho. A gente aderiu aí para a família, o Caleb, né? Caleb veio fazer parte dessa grande família que é a família Kardashian e a gente teve a invasão de um fantasma, cara. Um cara que a gente não sabe quem é, não faz ideia do que era aquele cara, brotou aqui em casa e resolveu fazer uma aparição, né, senhores? Foi uma coisa todo quanto doida. Mas seguinte, no último episódio eu já perguntaram pra vocês se a gente deveria se mudar e se sim, pra onde? Pra uma casa ou pra um apartamento? Muitos de vocês pediram pra gente continuar num apartamento, mas também muitos pediram pra ir pra uma casa. E eu estava aqui olhando as coisas da região, casas e tudo mais e eis que eu me deparo, senhores, com essa casa aqui maravilhosa. Deixa eu colocar ela na tela pra estar procurando uma casa aí. Mas na verdade eu disse que eu me deparei com uma casa maravilhosa, porém eu me deparei também com um apartamento muito bom. O apartamento muito bom é esse daqui, galera, que ele já tem o que? Ele tem piscina, hidromassagem, ele tem três quartos, ele tem três foc andares, incluindo um elevador, cara. Ele tem muita, mas muita coisa legal. Porém, entretanto, todavia, ele não tem o jardim que a gente queria, né? E eu acho que a gente morando num apartamento, a gente não vai ter aquela liberdade que a gente teria de ter uma casa. Sem contar que... Que... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse apartamento, ele precisa... O aluguel semanal de 7.500. Não, tranquilo. A gente consegue, a Dona Tela trabalha três vezes por semana e ganha 6.000 por dia. Mas... É pesado, né? É pesado esses 7.500 por semana. É muito pesado. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar algumas casas em outras regiões. E aí, eis que eu voltei aqui pra Windenburg. Windenburg, que é a minha cidade favorita, tirando a... Eu nunca lembro o nome da outra cidade que tem o nome japonês. Mas eu gosto muito aqui dessa cidade. E eu tava dando uma olhada nas casas e eis que eu me deparo com esta daqui. Palácio do Porto, galera. Palácio do Porto. Tem aí... Olha só que casa bonitinha, que casa moderna, que casa bacana. Palácio do Porto, galera. É muito legal. E a gente não consegue comprar ela mobiliada, né? É uma casa que não conseguimos comprar mobiliada. O que não me interessa é comprar mobiliada. Até mesmo porque a gente gosta de decorar da nossa forma. Mas, se eu vender a mobília da casa antiga e vim aqui pra essa casa sem mobília, né? Sem os móveis dentro. A gente consegue, cara. A gente consegue comprar a casa e ainda sobrar 18 mil. Então, eu acho que é um bom negócio pra gente tá vindo pra cá. E é aqui, agora, no começo desse episódio, sem mais nada, que eu já me mudo pra essa casa, senhores. Eu gostei muito dela. Ela é toda moderna, bonitinha. Tem três quartos, que é o que a gente queria. E acredito que a gente consegue colocar até um quarto, quarto. E aí, o legal é que a gente consegue, talvez, colocar um porão e deixar o babá lá. Olha que coisa bonita. A gente consegue fazer isso. Mas, bom, vamos tá dando uma olhada aqui na nossa nova casa. Olha só, mano. Tem um laguinho no fundo da casa, viado. Tem um laguinho no fundo da casa. Pelo amor de Deus, não tinha como. E a casa é toda bonita, toda colorida. Olha só, toda cheia de janela, arejada pra caramba. Muito legal, muito legal. Vamos subir aqui. E olha só, a gente tem uma... Mano, a gente tem uma fucking varanda que dá pra... Mano, irado, irado. Casão, galera, casão. E aqui em cima, mano, a gente consegue até transformar em dois quartos ao invés de um, né? Mas olha aí, que legal. Vamos tá dando uma olhada aqui de como a casa é por fora. Olha aqui, ó. Ela não tem... Acho que não tem teto mesmo. Acho que ela fica assim. Mas olha só que casa linda, cara. É uma casa muito, mas muito bonita mesmo. E a gente tem aqui algum vizinho do lado, mas isso não me importa, senhores. Isso não me importa. Temos aí a nossa mais nova casa, né? Bom, no episódio de hoje, eu queria estar, é claro, mudando e decorando a casa, né, senhores? Então, vamos pensar aqui primeiro. Primeiro, a gente precisa de iluminação, né? Vamos aqui mobiliar junto, que eu gosto desse episódio mobiliando junto com vocês, né? A gente precisa de iluminação, porque a casa só tá iluminada com as janelas, que tem bastante janelas. São janelas muito legais, né? Então, vamos procurar aqui por iluminação. E vamos tá dando uma olhada em iluminação de teto, galera. Eu vou colocar iluminações meio padrões, assim. Depois, conforme a gente vai ganhando mais dinheiro, a gente pode tá trocando essas iluminações, né? Então, ó, essa... Ai, essa daqui é quase o... Hum, mano... Tô pensando aqui. Lustre infantil. Deixa eu ver as cores que isso aqui tem, mano. É infantil, mas... Hum... É melhor do que... Ai! Tô confusa. Bom, eu vou colocar esse infantil de início, galera, porque é uma coisa que a luz a gente não vê muito. A gente só precisa dela ali, entendeu? Então, vamos tá colocando ela aqui nos quartos, né? Acho que aqui é uma boa... Bom, foi o que eu falei. Quando a gente estiver jogando mesmo, a gente não vai tá vendo essas luzes. Então, o importante é só tá iluminado e já era. Bom, esse quarto aqui, essa suíte, galera, é muito bonita, cara. É muito bonita mesmo. Mas, bom, vamos lá. Vou colocar uma luz aqui, aqui, e depois a gente vê outra coisa. Bom, tranquilo. A casa já tá iluminada. Vamos começar aqui pela cozinha, né? Porque a gente ainda tem cinza aí que comem coisas de verdade. Então, vamos começar aqui pela cozinha, que não precisa ser muito grande, não precisa ser a cozinha. Mas, precisamos ter uma cozinha, né, senhores? Então, vamos botar uma geladeira aqui no cantinho. Vamos aqui colocar também um fogão. Não, esse aqui já é feio demais, mano. Eu vou gastar um pouquinho a mais no fogão, mas eu vou ser muito feliz com esse fogão. Vamos colocar aqui esse fogão. E as bancadas, eu queria talvez uma bancada toda branca. Oh, não, essa aqui ficou feia, mano. Oh, bancada bonita da pega, mano. Pelo amor de Deus. Ok, bom. Bancada é uma coisa que a gente vai ter pouco. Então, eu vou querer dar uma investida aqui em bancada. Pronto. Puta, bancada bonita. Olha só que bancadão, mano. Achei essa bancada muito bonita, ok. Eu vou deixar aqui na cozinha mesmo uma mesinha padrão, ó. Bonitinha, branquinha aqui assim. Com umas cadeirinhas também nada demais, né? Que é as cadeirinhas que a gente já usa. Que aí fica bonitinho, ó. Simples, porém bonitinha essa cozinha. Depois a gente arruma. Eu não quero deixar nada super ultra planta de voz decorada, porque a gente precisa sobrar dinheiro pra fazer os outros cômodos, né? Então, vamos aqui focar na sala. Ó, na verdade, eu tava falando que tinha três quartos, cara. Mas aqui dá pra ter quatro quartos, eu acho. O emergencial, eu já coloquei. Tudo que é de emergência, que a gente de fato precisa, assim, pra sobreviver, eu já coloquei. Ó, fiz aqui um escritóriozinho. Coloquei uma cadeirinha legal, uma mesinha legal, um PC legal, um estante de livros muito legal e uma poltrona, né? E o resto, coisas emergenciais. Agora, viada, agora eu vou pegar pra decorar isso daqui. Agora eu vou pegar pra decorar essa bagaça. Me segura! Eu acabei me empolgando um pouquinho, tá? Tá? E eu não tinha dinheiro necessário pra fazer tudo que eu queria, senhores. Mas, eu fiz essa sala bem podre, como vocês podem ver aqui. Mas, teve um ambiente que eu botei pra quebrar, entendeu? O tanto que o dinheiro me permitiu, senhores. Que foi o quarto da Carmen. Olha só! Eu fiquei muito satisfeita com esse meu resultado aqui, senhores. Olha só como o quarto tá bonitinho. Se liga. Não, peraí que tem coisa aqui também, ó. Olha só aqui que quarto bonitinho, gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Olha que luminária bonitinha. Eu achei bonitinha essa luminária, tá? Mas, cara, botei pra quebrar aqui no quarto da Carmen. E eu gostei muito do resultado. Eu quero que todos os ambientes aqui da casa tenham mais ou menos esse nível de decoração, né? E o resto tá daquele jeito lá, né? Eu troquei o escritório pelo quarto da Carmen. E, por enquanto, a casa tá assim e vai ficar assim. Conforme a gente vai ganhando dinheiro, a gente vai melhorando aqui a casa, né? E, senhores, o babá... Eu preciso colocar o babá em algum lugar, mano. Eu preciso colocar o babá em algum lugar que eu não pensei nisso ainda. Por enquanto, eu acho que eu vou reservar algum lugar aqui no terraço pro babá. E conforme a gente ganha mais dinheiro, a gente vai se organizar melhor. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele por aqui. Vou deixar ele preso através de cerca, vai. Ó, eu fiz aqui, na varanda mesmo, um lugarzinho aí para o babá. Deixa eu só colocar uma portinha aqui agora. Um portão. Boa! E eu gastei absolutamente todo o meu dinheiro, senhores. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Não é mesmo? Quem é que tá indo trabalhar? Dona Tela, você vai trabalhar já já, Dona Tela? Trabalho em dois dias. Caleb, você vai trabalhar, Caleb? Ele trabalha em 14 horas. Ok. E a Carmen trabalha em 15. Ok, ok. Mas, massa, galera, os únicos lugares da casa que estão decentezinhos... Nossa, agora aqui eu vi que tá ao contrário. Mas não tem problema, porque eu gostei justamente dessa parte de pedra. Caguei! Tá bonito assim, né? Mas, bom... Bom, as únicas partes da casa que estão decentes são a cozinha e o quarto da Carmen. Mas foi o que eu falei, conforme a gente vai ganhando dinheiro, a gente vai melhorando isso daí, né? A gente tá com 109 milhões, senhores. 109 é muito pouco, mas tranquilo. Dona Tela, você que é a galinha de ovos dourados da casa, Dona Tela, você precisa estar no ponto pra ser promovida de novo. Ela precisa começar a aprimorar objetos e a gente tá na casa nova, então tem absolutamente tudo pra estar aprimorando. Então, Dona Tela, por favor, aprimore a porra toda, tá? A porcaria toda e vamos ser promovida aí nesse próximo dia de trabalho. Mas, galera, eu esqueci de uma coisa deverasmente importante. O cadeirão da criança! A gente precisa de um cadeirãozinho pra ele, mano. Calma aí. Pelo amor de Deus, como é que eu não tenho nem dinheiro pra isso? Ah, mentira. Eu tenho dinheiro pra um cadeirãozinho. Ok. Vai esse daqui mesmo. Vamos só... Conseguir colocar ele num acordo de acordo? Vai. Deixa tudo preto. Só porque a criança é trevosa. Mas, por favor, Carmenzinha, vamos cuidar aí do seu irmão. Coloca o Eduardo aqui, ó. Dá comida para o Eduardo. Dá pra ele biscoito de animais. Ah, que bonitinho! Caleb veio levar o filho pra fazer cocô! Que coisa mais bonita! E, Caleb, é o seguinte. Além de levar o filho pra fazer cocô, eu vou te pedir encarecidamente que você dê um banho nele. Tá? Você tá um pouco fedido, mas teu filho também tá... Ih, não tem banheira, viado. Viado, não tem banheira. Eu não coloquei banheira. Como é que eu faço pra dar banho na criança? É só trocar a fralda dele, é? Gente, eu sou a única pessoa que se muda pra uma casa e aí, tipo, não tem dinheiro pra mobiliar? Né? Eu já fiz isso várias vezes. Eu já fiz isso pelo menos duas vezes. Mas ok. Bom, Caleb tá com sede. Deixa eu ver se a gente já tá conseguindo o bebê aqui do Hansa. Beber plasma. Compelir a beber profundamente. A gente só precisa destrancar aqui. E vamos lá, Caleb... Ai, não, não, não. Olha ele fugindo aqui todo ligeirão. Como foi, meu filho? Caleb está indo trabalhar, senhores. Então vamos torcer pra que ele faça um bom trabalho, não é mesmo? O desempenho do trabalho dele é meio bosta. Então, meu querido, eu sei que você está muito tenso, mas caguei. Vai trabalhar duro, porque a gente precisa aí de muito dinheiro aqui nessa casa. E a hora da Carmen tá indo pro trabalho também. Carmenzinha, querida, vamos trabalhar, Monamu. Ih, tá cansada. Ih, tá cansada. Ih, complica, minha querida. Mas, meu povo, se você gostou da casa nova, deixa aquele gostei e comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você achou legal, o que quer, o que você... Dica de como decorar isso aqui e tudo mais. E no nosso próximo episódio a gente vai botar isso em prática. Mas, meu povo, se você não é inscrito no canal, clica na minha cara pra se inscrever, pra não perder mais nenhum vídeo, por favor. Eu nunca te pedi nada. Que aí você vai fazer parte dos punidos, vai ser super, mas super legal. Então, clica ali na minha cara pra se inscrever. Todos os vídeos do G5 4 estão desse lado aqui. E tem um desafio muito legal que eu me vesti de princesa, senhores, que tá sensacional desse outro lado aqui. Mas, meu povo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira e eu fui!